Uma jovem de 20 anos ferida que precisou ser socorrida por bombeiros após um acidente na rodovia PR-323. A colisão entre um automóvel e uma motocicleta aconteceu em um dos trechos sinalizados pelas obras de duplicação da rodovia. O pessoal entrou solicitando para a gente, envolvendo um veículo e uma motocicleta, uma queda na PR-323, próximo do trevo do gauchão. As informações apuradas no local são de que a vítima seguia em sua motocicleta com sentido ao trevo do gauchão, que dá acesso ao parque industrial. Quando ela pegou, o acesso ao lado esquerdo da via para cruzar a rodovia acabou atingindo o Massaveiro, que seguia sentido a Cruzeiro do Oeste. A gente chegou lá no local, a principal vítima, a condutora da motocicleta, ela estava sentada no local, mas ela estava com um fordidor na perna direita, com uma suspeita de fratura. A gente mobilizou o membro afetado e fez o transporte até o hospital. A mulher passou por atendimento no PA, já o condutor da Saveiro não sofreu ferimentos. Informações repassadas no local foram de que as placas de sinalização atrapalharam a visão da motociclista. O local está sinalizado para um desvio, até que as obras sejam concluídas. O trabalho contempla um trecho de 4,48 quilômetros, que vai do trevo do gauchão ao trevo de mar e luz. As obras atingiram recentemente 75% de execução e a previsão é de que o tráfico seja liberado na primeira semana de março.